Boa tarde. Recentes pesquisas e as próprias constatações nas salas de ensino médio revelam que a carreira de professor não está no plano dos jovens. As pesquisas trazem a figura do professor herói que precisa carregar e salvar a educação sozinho, sem ajuda, como uma profissão sofrida e sem proposta de remuneração almejada. A realidade da educação ou das possibilidades nas diferentes regiões pode influenciar as decisões pela carreira do magistério. Para ilustrar o que acabei de dizer, jovens do Ceará, por exemplo, têm mais predisposição para escolher a docência, 15%, em contraste com os jovens do Espírito Santo, que temos um patamar de 0%. Os estudos trazem até uma estimativa já vivida no Brasil, que era de professores não preparados para a disciplina que lecionavam, por falta dos cursos de capacitações. Hoje o motivo não é a falta de cursos, mas as conclusões do estudo é que podem faltar professor qualificado no Brasil, ou seja, preparado para a disciplina que leciona. Com a diminuição de candidatos para o magistério, faltam especialistas em certas áreas. Sabemos que enquanto não faltar, este assunto não será discutido e nem haverá precauções. A pandemia mostrou que o professor é a peça fundamental e dependeu e ainda dependerá dele a sustentação do processo educativo, mas nem assim os docentes têm sido vislumbrados com um olhar mais significativo na construção da sociedade. A carência é iminente, tanto de professores quanto de profissionais do magistério envolvidos seriamente com ele, porque essa é uma causa séria e determinante na nossa sociedade. E isso tem sido dito e repetido, mas interpretado como um folhetim, onde as palavras bonitas são usadas para massagear o ego dos professores, o que para os experientes não funciona mais, mas o mais importante, que é o que é dito como chavão nos palanques políticos ou no mês de outubro por ocasião do dia do professor, e é realmente sério. A sociedade só vai dar-se a reagir quando o profissional faltar. Professor. Profissão, missão, vocação, talvez uma mistura de tudo, mas fundamental na formação da sociedade. Até o nosso próximo encontro.